Meu avô era muito palmeirense, fanático, ia em todos os jogos, ele levou meu pai e consequentemente meu pai também me levou. E meu avô sempre falava que queria me ver jogando no verdão, no verdão, no verdão, e eu sempre concordava, beleza, só que ele estava na cama da UTI, e eu acho que pela última vez que eu vi ele, eu cumprimentei ele, quando eu estava saindo ele pediu para eu voltar, e quando eu voltei ele falou assim, Rafa, eu vou te pedir uma coisa, se você tiver a oportunidade, joga no Palmeiras, tá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Rafael Veiga carregou o pé da esquerda, bora desviada, GOOOOOOOL! A sua alegria, nem no vermelho, o maior e o melhor sonho, eu imaginei estar vivendo tudo isso aqui, sem temporada. Pô, a temporada é doida demais, tô muito feliz, tô muito feliz, entramos pra essa hora de falar. Desde pequeno sonhando com isso, cara, pegando o metrô, pegando um monte de coisa aí pra assistir jogo no Palmeiras, e, pô, hoje tá vivendo isso em campo, nunca sou só eu, nunca sou só eu, tem um monte de gente por trás de mim, minha família, meus amigos, sabe? Eu não gosto de ficar falando o tempo inteiro, mas, pô, desde pequeno sonhando com isso, cara.